O que v familia vai ficar? Por que vai ficar na porta? Por que vai ficar na porta? Entendeu? Verdade, você tá certo. Muita gente não vai querer resistir, eu vou ter que tomar conta. Isso aí. Não, eu vou ter que pagar, muita dessa. É caro, é caro. Exatamente. Quando some é caro. Eu sei disso. Olha, no casamento do meu filho...